Olá, alunos do YouTube! Tudo bem com vocês? Estamos em clima de carnaval. Eu estou de unicórnio. E eu de gatinha. E o que nós viemos gravar hoje, Lívia? Mostrando o que tem dentro da minha mochila. Minha mochila é linda. Material Escolar 2018 com vocês. Fica aí com o vídeo. Gente, eu não vi nada do que tem dentro da mochila da Lívia. Ela não viu, mas confirmar para vocês. Só que por fora, que eu perguntei se era nova, né, Lívia? Porque eu queria fazer surpresa, né? Porque eu gosto de ficar empolgada e tudo. Que sério que você vai, Lívia? Terceiro ano, sim. Então, é o material Escolar de uma pessoa do terceiro ano. Mas pode ser muito parecido com você que está até o quinto ano aí, tá bom? Bom, depois eu mostro aqui porque está pesada. Vamos abrir aqui. Depois a gente já mostra a mochila. Esse aqui eu vou tirando. Você já sabe o que tem na tua mochila. Bom, vamos lá então. Tem dois pacotes desse. Papel sulfite, chamequinho. Não precisa falar a marca, né? É, não precisa. Dois brancos, tá? Caiu alguma coisa, corta. Corta. Também temos uma revista. Boa forma. Para que essa revista, Lívia? É porque pediu na lista de material Escolar para a gente recortar. Para recortar durante o ano, né? Também tem um livro super lindo. De literatura. Caixinhos dourados. Ai, gente, é muito fofo. Muita fofura para uma coisa só. Muita fofura mesmo. E aí você deixa isso aqui para a hora da leitura? Isso, a gente deixa em várias caixinhas que tem uma da escola bem pendurada, assim. É bem bonitinho que fica lá e toda enfeitadinha por volta, bem bonitinho. Outro livro que nós temos aqui é... O Menino Azul. O Menino Azul, a autora Cecília Meireles. E nós temos também dois envelopes. Para que servem esses envelopes? Às vezes a gente... Dois não, três. É. Às vezes a gente coloca trabalho para levar para a escola, daí fica mais fácil para a gente trazer, né? E aí ela comprou todos os cadernos grandes já de uma matéria. Ai, de unicórnio. Olha que fofo, gente. Esse aqui de unicórnio é de linhas. Ele é normal. Olha, ela já tem caderno grande. É muito legal já no terceiro ano, porque tem gente que tem caderninho pequenininho no terceiro ano, né? Eu não gosto de ter caderno pequeno. Então ela gosta de... Esse aqui é do gatinho. É de gatinho. Muito bonitinho. Todos bonitinhos. E tem de coruja. E o de coruja. Eu amo coruja. Sabia que coruja é o símbolo das professoras? Da sabedoria, ó. Entendeu? E aí nós temos mais um caderno de unicórnio. Ai, gente, eu amo unicórnio muito. Eu sou unicórnio. Fofinha. Olha que bonitinho, gente. Ela se mata quando é unicórnio. Eu me mato. Outro de coruja. E o de matemática? Isso. Aritmética. E ele tem vários quadriculados, porque essa é matemática, né, meu povo? Tem o meu penal. Calma aí. Vamos mostrar por último no canal. Minha régua. E aí nós temos a régua. Olha essa régua aqui, gente. Ela dobra. Ela é bem legal. Para pessoas desastradas que deixam a régua quebrar no decorrer do ano. Isso. Isso aqui é uma boa sugestão. Também temos massinha para modelar. Eu amava massinha, sabia? É. Muito bem. E aí nós temos um estojo. Espera. Tem mais coisa aqui. Calma. Eu que estou olhando. Eu que mando aqui, né, filha? O canal é meu. Nós temos o estojo. Aqui a gente chama de? Penal. Penal. Mas vocês reclamam. Portanto, eu falo o jeito que está no dicionário. É estojo. Mas aqui em Curitiba, na região, nós chamamos de penal. Penal. E aqui dentro nós temos várias coisas. Vamos ver o que tem no penal dela. Muito rapidinho. Depois ela guarda tudo. Uma cola líquida. Uma cola bastão. Uma tesoura roxa. Adoro rosto. Nós temos apontador, que já deveria estar limpo. Mas aqui ela apontou o lápis e não limpou. Nós temos borracha para colocar no lápis. Eu amo essa borrachinha aqui. Ela tem várias. Ó, gente, isso aqui. Mas eu não vou levar todos os lápis, nem todas as borrachas, porque eu posso perder. Gente, ela tem uns lápis muito, muito fofinhos. É, você leva um ou dois por vez, né? Aí um é o de macaquinho. Depois eu aproximo para vocês verem. Outro é de tabuada. Um de coração. Não pode colar, hein? Um de coração e outro de corujinha. E aqui várias e várias borrachas de colocar no lápis. Eu acho muito prático. É bem prático. E sabe o que eu não gosto de caderno de matemática ou de qualquer outro caderno? De ser caderno mole. Eu não gosto de caderno mole. Ela não gosta de caderno mole, mas tem gente que gosta. Então vamos respeitar todo mundo. Aqui é um lado... Gente, eu amei ter o estojo. Que nem um igorão. E vamos ver o outro lado do estojo dela. É o estojo super... Ai, não vou tirar tudo, gente. Mas tem canetinhas e lápis de cor. Tem neon também. Tem mesmo? Olha que lindo! Rosa chicletes. Rosa chicletes. Amarelo limão. Corta. Corta. Amarelo limão. E esse estojo é um arraso. Ai, que cheirinho, né, Lívia? De novo? Vamos ver. Vamos lá. Turpe lá. Mochila. Gente, olha aqui. O que é isso? É um furby. É um furby. Olha, gente. Que fofo. Vamos deixar a reprodução, né? Exatamente. E aqui dentro do bolsinho. Então aqui já não tem mais nada. E tem bolsinho. É uma mochila que tem um bolso aqui dentro. Pra pôr caderno. Que eu coloco os meus cadernos. Daí fora eu coloco, tipo, outro... É... Papel... Essas outras coisas aqui. Penal. Pasta. Né? Se tiver... Aqui do lado tem um bolsinho muito bacana. Que dá pra colocar uma garrafinha. Aqui também. Mas eu vou colocar na minha lancheira. Ai, eu vou lá pegar minha lancheira. Vai, vai. Que eu vou falando aqui o que tem, tá? E aí aqui, gente, tem o bolsinho da frente. Que a gente vai ver o que tem. Depois ela vai ter que arrumar tudo isso. Porque tá uma bagunça. Tomara que a mãe dela não veja uma coisa dessa. Porque senão somos nós duas que vamos ficar escutando pra noite inteira. Aí nós temos adesivos. Adesivo pra quê, Lívia? Adesivo pra enfeitar cadernos. Mas você vai deixar na escola ou é teu? É meu. Pra enfeitar caderno. Pra deixar um caderno muito organizado. Porque a Lívia tem uns cadernos super organizados. Com uma letra muito bonita. E tem vários adesivos aqui que eu não vou usar por um. Ah, isso aqui é muito importante, né, Lívia? É etiqueta. E etiqueta pra quê? Pra etiquetar. Pra etiquetar. Pra colocar o nome dos cadernos, depois pros livros, né, Lívia? Aham. E nós temos também a lancheira dela, que é super linda. Então, essa lancheira aqui... Tem um segredo. Calma, deixa eu falar. Essa lancheira aqui eu indico pra qualquer idade. Porque, olha, ela tá no terceiro ano. Mas não é uma lancheira só infantil. Já é bolsinha, né, Lívia? Porque ela é térmica, olha, gente. Então... E por isso que eu falei que tem um segredo. É. Então, até eu usei uma lancheira dessa aqui, gente. Porque é muito fofinha. Tem um bolsinho pra você guardar coisa tipo... Dinheiro, de lanche. Ah, ou um suquinho que vai molhar, né? Isso. Alguma coisa assim. Uma caixinha de suquinho. É, exatamente. Agora eu vou pegar minhas garrafinhas. Então, vai. Aaaaah! Aaaaah! Gente! Olha essa garrafinha de... É... Coruja. Essa garrafinha é da coruja dela. E essa é térmica. E a do unicórnio. Aaaaah! Por que o unicórnio é tão fofo, Lívia? Eu sei. Ai, meu Deus. A gente amou. Se vocês gostaram do material escolar da Lívia, por favor, clique em gostei. Compartilhe com um amigo que tá procurando materiais escolares fofos. Inscreva-se no canal. Este é o vídeo, então, meus amores. Gostou, Lívia? Sim. Obrigada por ter participado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!